Nasceu princesa primogénita dos gregos, que perderam a monarquia, e tornou-se rainha de um outro país, que a reinstaurou. Sofia Margarida Vitória Frederica casou-se com Juan Carlos de Borbon em 1962, depois de um ano de mútuo conhecimento. A união, dividida entre os ritos ortodoxo, católico e civil, fez na altura parar Atenas, a capital do então reino da Grécia, encheu-se de cabeças reinantes. Uma dúzia de anos envolvidos, no mesmo do 25 de abril português, a Grécia restabeleceu a república, a terceira. Por essa altura, já Sofia tiveram os três filhos, Helena em 63, Cristina em 65 e o futuro Filipe VI de Espanha. A família viveu sempre nos arredores de Madrid, por escolha de Francisco Franco. Em 1969, o ditador designou Juan Carlos como sucessor e disse que a monarquia deveria ser reinstaurada. Primeiro sob o título Príncipes de Espanha, em novembro de 75 passaram a reis depois da morte do caudilho. A vontade de Franco não se confirmou e a democracia acabou por vingar. Casar há mais de meio século com o mesmo homem, Sofia terá sido feliz apenas nos primeiros 14 anos de união. A Juan Carlos atribui-se inúmeros casos extraconjugais, o que terá obrigado a rainha a grande autocontrolo. A mãe, Frederica da Grécia, dizia que as princesas nunca choram. Desde 1977, Sofia preside a uma fundação dedicada aos temas que sempre lhe interessaram, os sociais, os da investigação científica e da educação. A rigorosa que teve enquanto criança permitiu, por exemplo, que seja fluente em cinco línguas. Isto apesar de ter sempre mantido algum sotaque estrangeiro na comunicação em espanhol. É impressionante. Sim, sim, sim. Muito. É uma maravilha. Diferente do que os de Guisa. Com ligações a diversas famílias reais europeias, Sofia é conservadora, defende as posições da igreja em relação ao aborto e à eutanásia e é contra a designação casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que se casem, mas que não se chamem matrimônio, porque não o são. É a biógrafa que atribui a opinião à rainha, apesar de a própria nunca ter desmentido ou confirmado o que acabou publicado em livro há cinco anos. Na altura, a Casa Real imitou-se a emitir um comunicado em que se classifica como supostas as afirmações imputadas que não correspondem com exatidão às opiniões da soberana. Os principais partidos políticos defenderam o papel exemplar desempenhado pela monarca em todo o processo da democracia espanhola.